Pobre é o ser mais inteligente do mundo Se você não tem condição de comprar um Aspenso Faça que nem eu Pegue uma garrafa PET Aí faz o seguinte Coloca a torneira dentro Amarre E pronto Tá feito o seu Aspenso Olha só Bacaninha né Bota assim Pronto E eu tomei um banho todinho Tá vendo só Pronto É isso aí Pobre Inventa Mas não aumenta Pobre é um banho Pobre é um banho Pobre é um banho